Que isso, que isso? E aí, BRKK? Vagabundo? Opreciei de TikTok, polícia... Meu Deus! Federal, eu e você, parceiro. É o seguinte, papo de homem, papo de homem no particular, certo? Gente, vem aqui, vem aqui. Gosta no meu bar ali, gosta no meu bar ali. Às horas da manhã, se vier, vai ficar atrasado. Tô avisando. Vou ficar atrasado? Eu quero que você saia da praça, só isso. Vou sair ainda sozinho, vou sair ainda sozinho. Eu falo que você é brabo. Vamos ver se ele é brabão, mano. Olha isso. Vamos ver se ele é brabão de pegar, mano. Eu quero que você enguiça ele, enguiça. Acelera no cu dele. Ai, nem, nem, nem. Nossa, você não fez isso, mano. Ah, mano, esse cara é fraco, pelo amor de Deus. Ô, 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 BR, deixa eu falar um bagulho pra você aqui. É o ZK, é a tropa do reggae. Você é fraco. Pega, bora, 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 vai vir pro ligo, bora, bora. Pega, bora, bora. Obrigado.